Bom, e agora quero tratar de um assunto que é esse aqui, ó. Esse é o centro da nossa cidade, né? É o centro da nossa cidade. E o centro da nossa cidade tá assim, sobre ataque, né? Hoje a gente vai te mostrar com exclusividade a dura realidade dos comerciantes do centro de Curitiba. A nossa equipe, inclusive, traçou um mapa dos assaltos da região e teve acesso a imagens que podem ajudar a identificar e prender essa quadrilha que tá tocando o terror nos empresários, nos funcionários, as pessoas que vivem, que trabalham na região do centro. A reportagem é do Nader Kalil. Maruã Barque é o administrador dessa loja. Na principal rua comercial de Curitiba, a 15 de novembro. O empresário é apenas mais um dos vários comerciantes que hoje sofrem com a ação dos criminosos no centro da cidade. Só ele já foi vítima pelo menos oito vezes em quatro estabelecimentos diferentes no coração da capital. Infelizmente, no começo desse ano, tá complicada a situação. Em um levantamento rápido na região, dos roubos e arrombamentos somente nesse início do mês de janeiro, demonstra que a cada dois dias, um comerciante é vítima dos criminosos. Nesse mapa, as ações que aconteceram desde o dia 2, na rua Loja, na rua Pedro Ivo, foi alvo. Na sequência, dia 5, na rua Cândido de Leão. Outra ação também no centro foi na rua Senadora Alencar Guimarães, dia 7. Na Emiliano Perneta, foram dois arrombamentos com apenas dois dias de diferença no mesmo local, dia 10 e dia 12. E ainda no dia 12, outro estabelecimento também teve a infelicidade de receber a visita dos criminosos, na rua Doutor Murici. Já no dia 13, novamente os comerciantes da rua 15 e da rua Doutor Murici também tiveram os estabelecimentos arrombados e produtos furtados. Maruã conta que só das lojas que ele administra, o prejuízo ultrapassa mais de 30 mil reais, somente nos últimos 15 dias. Só numa das unidades, já dá metade disso, que acabaram conseguindo levar televisão, computador, né, eletrônicos um pouco mais caro. Isso que a gente tem um bom cuidado, assim, colocamos chapas em frente às lojas, a gente faz monitoramento, mas mesmo assim eles estão cada vez com menos vergonha na cara, né. Nas imagens das câmeras de vigilância dos estabelecimentos, pelo menos três homens diferentes aparecem fazendo os arrombamentos, mas que podem trabalhar juntos. Apenas um até agora foi identificado. Esse rapaz conhecido como Fininho. Ele foi quem entrou nesta farmácia e ficou por mais de uma hora chegando até a abrir um dos cofres. O homem que aparece nas imagens parecia conhecer muito bem como funcionava todo o sistema de segurança aqui da farmácia. Durante muito tempo ele ficou nessa sala onde estão os cofres. E aqui existe um sensor, mas ele sabia como desligá-lo. E foi assim que ele permaneceu durante todo o tempo nesta sala, conseguindo abrir esse cofre aqui. Já esse outro, ele não teve acesso e com isso acabou descendo para a parte onde funciona a loja. E foi aí que o alarme disparou. Ele era uma pessoa, assim, que ele conhecia, assim, sabe, como funcionava tudo. Porque no momento que ele chegou, ele já foi onde tinha o dinheiro, né, já pegou tudo, desceu para a loja, ainda pegou os dermos cosméticos, que é caro, e depois, se arrastando, chegou até os caixas. Na hora que ele chegou nos caixas, foi que acionou o alarme. Daí, na hora que ele viu ainda pela porta, assim, os vigilantes vindo, ele se deitou no chão, se abaixou no chão. E aí, os vigilantes, né, ligou para o gerente, na hora que o gerente chegou e abriu a loja, daí ele já não estava mais, já tinha fugido por onde ele entrou. Foi por uma janelinha do banheiro bem pequenininha. Por ele ser fininho, ele passou tranquilamente. Ivo Brunelli, que também é comerciante, já foi vítima cinco vezes dos criminosos, foi quem reconheceu o suspeito que invadiu a farmácia. Segundo ele, os bandidos agem juntos. Seriam cinco rapazes que vêm praticando os arrombamentos na região. É um time aí que, eles chegam numa porta e três ficam lá de fora a força, dois entram, que aí passa a cabeça, passa o corpo, né. Eles agem tão rápido assim, coisa de 10, 15 minutos, eles limpam o que pode limpar e sai fora. E não existe comércio específico alvo da quadrilha. Loja de eletroeletrônicos, farmácias, academias, lanchonetes. Ninguém escapa da ação. O empresário conta que durante o dia, existe fiscalização na região central da cidade. Mas à noite... Você não vê uma viva a vida, leva quem quiser, entra em qualquer loja. Eles vêm com o pé de cabra, tudo, né. É muito, muito difícil. Só se a gente ficar rodando, fazer o papel de polícia. Para se ter uma ideia, nesse estabelecimento aqui, os bandidos, eles tiveram a capacidade de subir pelo poste. Mesmo estando próximo à rua 15, onde existe monitoramento eletrônico, câmeras de vigilância, eles subiram, chegaram nessa laje que dá acesso ao piso superior, arrombaram a janela. E aqui dentro, ficaram por mais de duas horas, onde comeram, beberam e deram prejuízo, que pode chegar a quase 50 mil reais. Lorena, absurdo o que aconteceu aqui com vocês? Não, foi vandalismo, foi revoltante, assim. Eles fizeram a baderna aqui, eles não só roubaram, como eles quebraram, sujaram tudo. Foi revoltante. Quando vocês chegaram de manhã, como é que vocês encontraram aqui a lanchonete, o café? Então, na verdade, a gente chegou e o portão não estava funcionando. A gente achou que era o controle do portão, trocou pilha, limpou placa, tudo certinho. E tentou com outras chaves e não abria. Daí a gente chamou o chaveiro, ele abriu e eles desligaram, eles entraram e desligaram o registro geral, acho que da luz, assim, para desligar tudo. E a gente encontrou tudo sujo, tudo imundo, almofadas rasgadas, tudo no chão, tudo espatifado, tudo bagunçado. É, foi triste, foi revoltante. Com tanta insegurança durante as madrugadas no centro da cidade, a saída para os comerciantes, enquanto os suspeitos não são presos, tem sido colocar funcionários para dormir nas lojas, para evitar novas ações dos criminosos. Um dos nossos colaboradores dormiu dentro da loja, familiar, acabou tendo que ficar lá por esse receio, por esse medo. A gente foi junto à mídia agora para tentar uma forma de trazer uma visibilidade, para que o poder público, né, seja por meio da prefeitura, dos órgãos públicos, que tenha uma pressão um pouco mais forte, pense num sistema de logística um pouco mais enquadrado, e que a gente consiga dormir em segurança, ter uma tranquilidade, porque chegar em casa e ter que sair durante 15 dias, 8 vezes, para vir ver o que aconteceu na nossa loja, você se sente absolutamente violado, né. Espero que esse trabalho que foi feito, pelo belo trabalho que foi feito pelo Nader Kalil e a equipe, pela nossa produção aqui do Balanço Geral, possa ajudar a polícia a identificar, não só os criminosos, como também os pontos que eles costumam atacar. Agora, detalhe é o seguinte, queria chamar a atenção no seguinte fato, que o toque de recolher é para as pessoas, não é para a polícia, não é para a guarda municipal. Guarda municipal, polícia militar, pode continuar trabalhando à noite, pode continuar circulando no centro da cidade. O decreto do toque de recolher é para as pessoas não circularem, né. Polícia, guarda municipal, pode continuar trabalhando. Inclusive, se estiver circulando, quanto mais circular, quanto mais presença de polícia, quanto mais o policiamento ostensivo, preventivo for feito, mais vai afastar os bandidos desses comércios. Doutora Marcia, eu quero ouvir a senhora já já, mas antes eu quero dar um pulo com o Nader Kalil, ao vivo agora, que está no centro da cidade, para saber o seguinte, Nader Kalil. Pessoal, guarda municipal, polícia militar, alguém falou alguma coisa sobre essa insegurança aí no centro, sobre esse ataque que os comerciantes vêm sofrendo? Quase que um a cada dois dias é muito. Uma a cada dois dias já, isso é impressionante, né. Você imagina os comerciantes ter que, a cada dois dias, fazer balanços de prejuízos que levaram. Prejuízos que somam 10, 15, 20 e podem chegar a 50 mil reais. Em meio a toda essa crise, essa pandemia, a falta de gente, o comércio fechando, você ainda ter esse prejuízo vai começar negativamente esse ano de 2021. Nós procuramos a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, para que eles pudessem dar a entrevista. Nenhum desses três órgãos quis se pronunciar. Apenas a Polícia Civil mandou uma nota e disse que orienta que as vítimas de crimes registrem boletim de ocorrência o mais rápido possível, preferencialmente na Delegacia de Polícia Civil Especializada. E caso a vítima tenha acesso à imagem de cabelo de segurança ou algum material relacionado ao crime, que recomenda-se que esteja ou que seja entregue juntamente à unidade policial com o boletim sendo registrado. Já a Guarda Municipal acabou também nos encaminhando uma nota agora há pouco e diz que de forma complementar, a segurança pública tenta trabalhar aí para atender a demanda no centro da cidade. O grupo de pronto emprego operacional trabalha no atendimento às ocorrências 24 horas por dia e acrescenta. A Prefeitura está em fase de instalação de câmeras que vão fazer o vídeo monitoramento em pontos estratégicos. o chamado Projeto Muralha Digital. Mas, enquanto isso, os comerciantes continuam a mecer, a mecer da sorte. Como, por exemplo, nós entrevistamos, você viu agora há pouco, a entrevista do Maruã. Maruã, o que aconteceu no sábado às 3 horas da tarde em outra loja que vocês estão implantando aqui? Então, o que acontece ali na localizada próxima a Monsenhor Celso, estávamos eu e o rapaz que toca a obra ali, de repente avistamos um rapaz passando de bicicleta. Uma bicicleta muito nova, inclusive. Passou de um lado, retornou, passou umas duas, três vezes, a gente já ficou esperto, foi um pouquinho para frente. E a gente tinha algumas mercadorias localizadas na porta da loja, inclusive um aparelho celular. De repente, quando o rapaz foi para levar a mão, encostou no celular, olhei de longe, só estava eu e o rapaz da obra, dei um berro, chamei o rapaz, ele largou o celular na hora no chão, quebrou, inventou uma desculpa que estava procurando sucata, perguntou, não, não estava vendo uma sucata, nós já fomos para frente. Na hora que cheguei mais perto, eu e o rapaz se olhamos, eu e o rapaz da obra, na hora de localizarmos e verificarmos, é um dos rapazes que entrou em uma das lojas. Entrou na loja da Pedro Ivo, entrou na loja da Zacarias. Ou seja, já são nessas imagens que nós mostramos com exclusividade no Balanço Geral, um desses criminosos é o criminoso que foi pego por eles e não pela polícia. Ao segurar esse homem, juntamente com o pedreiro que estava na obra, você reconheceu que era um desses rapazes que a gente mostra na reportagem. Na hora reconheci, porque na verdade ele tem marcas muito grandes nos olhos, ele não tem tatuagem, não tem nada, mas as marcas nos olhos é muito grande, no cabelo. E o que acontece? A gente ficou sabendo que esse rapaz que assalta as lojas, em algum momento que ele estava assaltando alguma loja, a porta caiu no dedo dele, e até apelidaram ele de dedinho, porque o dedo dele é quase cair na mão, porque estava absolutamente ferido, né? Na hora que eu olhei para a mão esquerda dele, estava lá o dedo pendurado. Falei, não é o rapaz. A polícia militar estava passando ali na rua 15. Esse não é o fininho, né? Esse aí não é o fininho. Porque nas imagens é do mesmo grupo, nas imagens apareciam passando por baixo da porta, que meio que caminha, parece se mancando, seria esse? Seria esse, exatamente esse. Ele tem o dedo um pouquinho frouxo assim no meio da mão, estava passando o cabelo encaracolado, bem magro, todos eles são muito magros, devido à questão de facilitar para passar por baixo da porta, das janelas. Eles entram por qualquer mínimo espaço, eles acabam conseguindo entrar. Chamamos a polícia militar em quadro, nós ficamos 4, 5 horas lá na delegacia, prestamos mais boletins de ocorrência, entreguei as imagens de câmera, entreguei os boletins de ocorrência lá para a polícia militar, e agora ele está no hospital, porque parece que vai ter que até acabar amputando o dedo dele. Um deles então foi pego, já são doutora Márcia, um deles foi pego pelos comerciantes, atento, trabalhando num sábado à tarde, para tentar aí se manter adiante dessa crise no comércio, e lamentavelmente, infelizmente, os próprios comerciantes aqui acabaram pegando. A expectativa agora é que com base nessa prisão, e também com base nas imagens que a gente está mostrando, a polícia possa identificar os outros, que a gente já trouxe aqui, o famoso fininho, que anda livremente aqui pelo centro. Esse fininho, na verdade, é o que tem mais capacidade técnica mesmo, como vocês viram, o cara conseguiu abrir o cofre, é muito magro, é magrérrimo, passou por aquela janela, o cara consegue se infiltrar em qualquer tipo de ambiente. Esse rapaz que a gente acabou pegando, deu bobeira ali, conseguimos segurar ele, mas eles andam sempre nos 4, 5 no grupo, todos eles sabem como funciona, eles sempre passam durante o dia para ver a loja, para analisar a loja, saber onde entrar, na farmácia eles já tinham consciência de como funcionava, na nossa também, então eles por volta e meia passam pedindo papelão, pedindo sucata, coisa do tipo, e daí no dia seguinte pode saber que vai aparecer e vai fazer uma visita indesejada. Nós estamos no coração já, sul da Rua 15, você conhece melhor do que eu essa região, né? Então assim, só para você ter, eu estou conversando com o Maruã aqui na frente da loja dele, que já foi arrombada pelo menos umas 6 vezes, lá na esquina, sem identificar o nome dessa farmácia, mas apenas para orientar, é aquela farmácia na esquina, ou seja, no coração da 15 com a Doutor Murici. Essa farmácia é a farmácia dessas imagens do cofre que o Vininho aparece abrindo um dos cofres, e ele só não abriu o segundo cofre, porque os seguranças acabaram chegando ali na região quando ele tentava abrir o segundo cofre, mas em um desses cofres levou aproximadamente 50 mil reais. Inclusive a gente está vendo agora a farmácia aqui, a loja aqui próxima que foram assaltadas, e o café que aparece nas imagens é logo ali na diagonal, então quer dizer, no coração de Curitiba, onde é para ter mais fiscalização e mais segurança, durante o dia super seguro, super bem puliciado, durante a noite está absolutamente abandonado. Uma terra sem lei, Jasson e Doutora Márcia. Zé, ô Nader, eu queria falar o seguinte, tem imagem do fininho aí? Separada não? Tem imagem do fininho? Olha só, contorcionista. É, Doutora Márcia, o cara devia trabalhar no circo. Você vê os espaços que consegue passar? Olha os espaços que consegue passar, consegue passar para aquela janela, janela de banheiro, janelas pequenas, basculante, o cara consegue passar, ó, 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 ó. Né? O cara consegue, vai trabalhar no circo, rapaz. Vai ganhar dinheiro no circo. Pelo amor de Deus, dando prejuízo para as pessoas. Quero dizer para os comerciantes que estamos juntos. Queria muito que a guarda municipal, que a polícia militar tivesse mandado pelo menos uma nota para falar sobre esse problema no centro da cidade. Olha o mapa aqui, põe o mapa aqui. Olha aí, doutora Marcia. Já foi até mapeado pela nossa equipe. Tá aí, ó, região central. Temos aqui, ó, centro de Curitiba, Cândido Leão. Tá aqui, ó, Senador Alencar Guimarães, Pedro Ivo. Região centro, Emiliano Perneta, centro de Curitiba. Doutora Marcia, aqui, ó. É uma região bem específica, né? Doutora Marcia, qual a dificuldade de botar a gente pra circular nesse quadrado aí, doutora Marcia? É, a gente entende dentro da dinâmica algumas coisas. Às vezes, é claro, precisa aumentar o policiamento, não tenha dúvida, nesse horário em que ocorrem esses arrombamentos, sim. Mas a partir do momento que essa pessoa está lá dentro e ela fecha novamente, mesmo que a polícia passe na frente, nós acabamos não identificando o crime, né? Por quê? Porque tá acontecendo em um lugar que ela não tem visibilidade. Mas, efetivamente, nós precisamos pontuar duas coisas. Mas, um, precisamos de uma melhoria, assim, nesse policiamento e na identificação das pessoas, né? Essas pessoas estarão circulando por lá. Por outro lado, nós temos a polícia civil que já tem um elemento, né, identificado. E, a partir desse elemento identificado e as demais imagens, sim, fará a identificação das outras pessoas que só vão parar, né? A hora que forem presas. Por quê? Porque devem ter bons receptadores, né? É, e aí, esse aí é o dedinho, né? Que falaram que é o dedinho. É, dedinho e fininho. Dedinho e fininho. Olha só, dupla que está aterrorizando o centro de Curitiba. Dedinho e fininho. Fininho e dedinho. Não é dupla sertaneja, não. E seus macaquinhos, né? Que tem mais três. E seus macaquinhos, que tem mais três. Já colocou bem aqui, doutora Márcia, hein? É, dedinho e fininho e seus macaquinhos. Né? Devia trabalhar no circo. Fala, Nath. Aproveitar. Não tem nada de falar. Até já supra informar. Pera só um pouquinho, Nath. Pera só um pouquinho, Nath. Pera só um pouquinho. Quer dizer o seguinte. Que eu respeito, estou falando aqui do circo, como um trabalho digno, honesto. Digno e honesto. Cidadão como esse aí nem merece, de repente, subir a uma lona de circo para fazer um trabalho. Porque não tem caráter, porque não tem moral, porque é vagabundo. Fala, Nath. Não, e até para acrescentar do que vocês falaram, do dedinho, do fininho e os seus macaquinhos, até para que a polícia possa prendê-los, já que a gente está aguardando esse trabalho da Guarda Municipal, da Polícia Militária e da Polícia Civil, na prisão e identificação desses criminosos, a gente vai acrescentar mais para facilitar a investigação. Onde é que moram? Tem alguma pensão aqui que é fácil de pegá-los? Então, como, na verdade, eles roubaram alguns aparelhos eletrônicos, a gente conseguiu, pelos nossos técnicos aqui da empresa, eles conseguiram localizar onde estavam alguns desses aparelhos e localizaram eles sempre perto de três pontos. Saldanha Marinho, que normalmente é onde eles fazem a venda dos produtos. Localizamos também lá na Presidente Faria e na Riachuelo, onde tem duas pensões. Eles acabam pulando de galho em galho, fazem alguns assaltos, ficam um tempo fugido, mas sempre ficam ou na Presidente Faria ou ali próximo da rua Riachuelo, onde tem algumas pensõezinhas. É sempre nesse local que eles permanecem. Ou seja, está pronto, está dada a letra. A gente costuma dizer isso na gíria da bandidagem. A gente deu a letra. Agora só falta agir. Serviço de Inteligência da Polícia Militar, da Guarda Municipal e os investigadores da Polícia Civil. Então, os três pontos. Já está mapeado onde os crimes acontecem e onde os criminosos supostamente se escondem ou onde esses eletroeletrônicos são levados. Agora, não é pouco. Você imagine, de uma farmácia, já são cerca de 50 mil. De uma lanchonete, também outros 50 mil. Então, é inadmissível que esses atos continuem acontecendo durante a madrugada aqui no centro da capital. Já são. Pois é, eu quero saber da doutora Márcia. O que a polícia, com tudo isso na mão, agora vai fazer, pode fazer, pode ser feito, doutora Márcia? É, efetivamente, pensar nessa melhoria no policiamento ostensivo. E sim, a partir da identificação deles, as suas ramificações. Para chegar não só nesses elementos que fazem os furtos, mas também nos seus receptadores.